Só corre, meu Deus do céu, diz que eu corro mais do que você, ai meu Deus do céu, eu acho que ele corre mais do que eu galera Salve galera, beleza, Lord Brian de volta aqui com Path of Titans galera E vamos iniciar mais um dia de gameplays aqui no servidor de realismo Obsidian Jungle E a pedido de membro galera, eu falei que membro pode escolher um dinossauro e um nome, é óbvio que tem limite Porque inclusive existe limite de criaturas né, e eu já estou com muitas Mas assim, enquanto for dando galera, eu vou atendendo, então um membro pediu para eu criar um Bars Boldia E chamar ele de Ares galera, então vamos fazer aqui um Bars Boldia Tá aí o Bars Boldia aí da cara preta, tá aí ele, é macho, é padrão galera Eu acho que eu gosto da cara muito preta mesmo E vamos lá galera, o Ares aí entregando aí pedido, vamos fazer aqui o Bars Boldia Galera, ainda não vi um Bars Boldia nesse servidor, eu não sei se está ruim Se a galera não está jogando muito, eu não sei o que está acontecendo, eu ainda não vi nenhum Não encontrei Bars Boldia ainda Vamos fazer um aqui galera, vamos ver o que vai acontecer Tá aí o Bars Boldia, já começa com fome, já começa com sede E já começa no deserto Aí, aí sim hein Vamos lá galera, ele está aqui Aqui tem missão pra caramba, aqui tem missão pra caramba E tem comida aqui atrás de mim, o que que é? Qual é a comida? Ué, osso? O que é essa comida aí? Galera, é ali atrás, vamos dar uma olhada Putz, é pedra de sal né, o jogo quer me matar né Ah, o jogo quer me matar galera, ele quer que eu coma essa pedra de sal, aí vai dar sede E aí eu vou ter que chegar muito rápido aqui na água E aqui é muito perigoso também, eu vou fazer isso, dane-se Qualquer coisa eu nasço de novo Pior do que está, não fica Deixa eu ver já pra onde que eu tenho que correr galera O problema é que eu estou em um lugar alto, não é só correr, eu vou ter que achar uma descida Tá bom galera Começou um pouco O lago é pra cá mesmo, ó Eu estou indo na direção certa O lance é como é que eu chego lá embaixo Olha aí Que desespero hein Galera Vamos lá Tá bom Tá dando certo, até agora não teve nem dano Ai, deu, 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 deu Ai, deu, deu, deu Completei uma missão aí Ai, tinha que levar um dano no final né Mas tá bom Pro que estava se desenhando galera, tá ótimo Levei um dano muito pequeno Tem comida ali ó Tem a água já, vamos direto pra água Porque eu vou levar, eu vou levar dano já já Só que aqui galera, o risco de eu ser morto é enorme Ó, já tem bicho andando aí ó Vamos rápido Olha o espino ali já Passou o espino ali Tem bicho vindo ali correndo É ferro galera, vamos, vamos Tô frito galera É um rexzinho Ele já me mata Eu acabei de nascer, não é possível que ele não me mate Já tô aqui, já tô Pior que eu tô com a vida baixa ainda galera Eu tô tudo de ruim né Tudo de ruim Você já começa com a vida pela metade Com fome e com sede É assim que você começa aqui no Obsidian Jungle 2 né Então é um início de vida bem ruim E aquele rex ali ó Ele já me mata Torcer pra ele não tá com fome né Seja membro do canal Vire membro galera Membro pode escolher nome aí Pra algumas séries A série de Ark por exemplo Agora aqui também Você encomenda Dentro do possível eu vou fazer galera Um personagem Nem que seja em servidor oficial Vai dar um jeito aí de Fazer um personagem Não garanto que eu vou ficar jogando com ele sempre Porque São muitos personagens galera Opa Tá bem aí o cara né As suculentas da minha missão Tão bem aqui Ó o Espino ali O Espino em terra firme não me pega Mas o Rex pega Mas o Rex pega O Espino já tá se aproximando Rex também Rex deu meia volta Passou Eu desconfiado Eu desconfiado Eu desconfiado dele E ele desconfiado Opa Vai bem pra cima de mim Olha aí Sabia Mudou de ideia Deitou Aí é onde eu vou ter que passar galera Eu não sei se eu passo não Você tá louco É muita Ousadia da minha parte Até que o bicho é rapidinho Por que você tá correndo Seu Espino Eu passei do seu lado Você não me matou Eu resolvi me matar agora Não né Pera O seu Espino Não vai querer me matar O que é isso aí agora mano Que bicho esquisito Esse Espino aí Vem galera Vamos me afastar dele Gameplay da hora Galera Foi boa pedida aí Do membro Fazer um Boss Bolger Tá sendo uma gameplay aí Cheia de ação Tem dois Espinos ali Eu tenho um Sarcosuco aí Nesse lado Vem galera Olha aí Alimento E esse alimento aqui Ele hidrata Que beleza galera Vamos comer aqui Finalmente Eu vejo isso o tempo todo Aí pelo chão Mas eu nunca tô com um animal Que pode comer isso Finalmente Vamos comer É bom que hidrata também São abóboras Só que eu tenho que sair daqui logo Só que eu tenho que sair daqui logo galera Voltei Voltei Bem As coisas estão melhores agora As coisas estão melhores agora Eita aí galera Eita aí galera A parte aí A parte aí da Da suculenta Concluímos Agora é alga Alga é na água Vamos embora É raso aqui Beleza Barz bolde é na área O barz bolde aqui Nesse servidor É considerado um herbívoro apex Ele fica Um pouquinho abaixo Na força do Eutriceratops Se eu não me engano O número de barz boldes No grupo Pode ser de 3 Eu não tenho certeza Disso que eu tô falando Então não se enfie nisso Ah o Brian falou Que pode 3 Não lembro mais galera Eu fiz um vídeo aí Falando sobre as regras Do servidor Mas também tem que ver Se tá valendo ainda Porque Às vezes já atualizam As regras E o vídeo ficou antigo Vamos comer mais aqui Tem bastante abóbora Por aqui Eu gosto dessa região Por enquanto Eu só tenho a bicada Mordida Vamos em frente A gente tem que voltar Pro lago Que a nossa missão É de alga Olha o espino ali galera Putz Espino pra tudo que é lado Tem mais alga aqui Acabou de passar um espino Perigo galera Aqui já começa a ficar fundo Sai da água Já temos aí 42 algas coletadas Faltam 8 Uma coisa que acho Que eles tem que mudar Galera É essa mudança De clima aí Constante Sabe Fica muito exagerado Faz um dia inteiro Fica sol mesmo Não precisa ficar mostrando Todos os tipos de clima Que você tem Em um dia Vai ser meio raro Uma neblina E Sei lá Mesmo porque é tão bonito O jogo no sol Tinha que ter muitos dias de sol E alguns dias assim Estranhos Um tempo muito doido Concluímos Agora veio coletar concha Vamos ver Do outro lado Tem um sarco-suco Bem grande Ou é deino-suco Nem sei Está cheio de criatura Aí nessa água Galera Espino Sarco-suco Deino-suco Só não vi muito Isso comimos Para crescer o mais rápido possível Aqui o Bars Bolder Já está bem maior Do que quando eu loguei Já cresceu quase metade Da idade Ai caramba Galera Só corre Só corre Meu Deus do céu Diz que eu corro mais do que você Ai meu Deus do céu Eu acho que ele corre mais do que eu Galera É um É um Carca Ai Que susto Para monstro Ai Caramba Nossa Que estrago Ele corre mais do que eu Vou morrer Rezar para a estamina Durar menos Meu Deus Estamina desse monstro Não acaba não Galera Ele passa Ele passa Galera Ele passa Meu Deus Eu vou morrer Ele passa em tudo Acaba a estamina desse maldito Eu estou com sangramento Meu Deus Eu não quero nem olhar para trás Se eu esbarrar numa pedra Tomou Passei Acho que ele deu uma travadinha Em algum lugar Ele está vindo Ele está vindo Eu dei uma distanciada nele Porque ele esbarrou em algum lugar Ai meu Deus do céu Cara É isso É um monstro Ai eu estou muito ferrado Ai eu vou morrer Ai eu escapei Mas eu estou com sangramento Vai ter que deitar Meu Deus Meu Deus Galera Ele está vindo Ele está vindo Lixo Me deixa em paz Demônio Ele ficou muito para trás Vem galera Agora eu não posso voltar Nunca mais Nunca mais eu volto lá Gameplay da hora Gostei Vou sair daqui Vou por a capa dentro Que ai ele me perde Inclusive galera Eu vou deitar aqui Estou vendo Ouvindo muitos passos Muitos passos A chuva está cobertando Mas tem muita gente Andando por ai E esse lugar Que eu estou aqui Galera É Velho conhecido meu Eu tenho muitas criaturas Upando aqui Eu estou achando Esse mapa pequeno Galera É muito rápido A gente chega daqui Aqui Aqui Eu achei pequeno Quando eu olhei esse mapa Eu achei que ele fosse enorme Mas ele é pequeno Vamos esperar a vida Encher um pouquinho Mas eu acho que Fechou perfeito A gameplay Galera Já deu um tempo bom De gameplay Foi bem Caramba Logou ali O que que é aquilo ali Que logou ali Cara Um giga Ele acabou de logar ali Você está louco Agora sim Muito obrigado Por terem assistido Um grande abraço Galera Não se esqueçam De se inscrever Nos meus três canais Tá Lorde Brian Conde Brian E Lorde Simulator Um grande abraço Até a próxima Valeu Tchau